Música Depois de outros projetos relacionados com desporto, Miguel Silva decidiu entrar num projeto que acredita ser diferenciador. Assim, nasceu o Impulso Studio, um espaço de treino individual ou em pequenos grupos, que se adapta às necessidades de cada um. É que as pessoas se sintam nesse impulso de começar a fazer exercício e que se sintam seguras para isso. Para nós, este é o sítio ideal para se começar a fazer exercício. As pessoas que não sabem se podem, se não podem, se é o melhor caminho, se devem escolher outra solução, por exemplo, para um tipo de dor ou desconforto, ou se querem começar a perder peso e não sabem por onde começar, este é o sítio certo, este é o impulso das pessoas. Em termos de treino personalizado, eu penso que já há alguma oferta no mercado. Agora, desta forma específica, nós temos a segurança de que somos diferenciadores também, ou seja, é dado exatamente um cuidado muito especial às pessoas. Não é um ginásio tradicional em que as pessoas vão, podem fazer uma série de aulas. Aqui o caminho é feito sempre através de uma avaliação, e dessa avaliação nós conseguimos perceber de que forma vamos iniciar o trabalho com a pessoa. Uma das questões importantes que nós sempre pusemos e que nos queremos distanciar dos outros segmentos de mercado é que aqui nós vemos o mínimo que a pessoa pode fazer, consegue fazer naquele momento, tudo isso pode ser potenciado. Ou seja, a pessoa consegue andar, vamos trabalhar na pessoa. A pessoa consegue começar a saltar, vamos começar a trabalhar na pessoa. Se a pessoa não consegue fazer isso, nós não vamos dar relevância a isso, como é óbvio, mas o que é certo é que aquilo que ela já traz tem que ser potenciado. E esse é o nosso primeiro passo. A Prea Magazine assistiu a um treino individual para perceber como funciona este tipo de acompanhamento. A aluna que nós vamos ter a seguir já trabalhou comigo, já conheço o tipo de trabalho. Fez a reabotação de duas lesões em específico. E começamos a fazer um trabalho de continuidade, de treino, de preparação para as atividades dela do dia-a-dia. Então, pensando sempre naquilo que ela faz no dia-a-dia, ela pratica desporto, ela joga padel, por exemplo. Pensando sempre nessas situações que são necessárias, nós vamos tentar complementar o que é necessário com um trabalho de força em específico. Fazemos então no treino uma prévia avaliação da força, de membros superior, de membros inferiores, de tronco. Vemos aquilo que está mais necessitado neste dia para ser trabalhado. Potenciamos isso e depois começamos a evoluir no treino. Fazemos exercícios cada vez mais integrados. Juntamos tronco com pernas, com braços e terminamos num circuito. Esse circuito, por exemplo, é sempre avaliado também, já em termos de técnica, aquilo que ela está a fazer, não está a fazer. Que é para depois no próprio circuito, onde aposta um bocadinho mais de intensidade. As correções que eu tenho a fazer já são mínimas, em que ela já sabe, eu sei que ela está segura e ela também sabe quais são as correções que eu vou fazer. Ou seja, toda a aula é feita, tem uma progressão pensada, desenvolver uma série de capacidades, de forma a determinarmos naquilo que é mais intensidade nestes casos. O Impulso Studio localiza-se em Vila do Conde e pretende alargar o leque de oferta. Estamos abertos a acrescentar alguns serviços, tentar ir de encontro a crianças também. O nosso segmento, neste momento, é adultos e pessoas da terceira idade, por exemplo. Estamos a tentar abrir o segmento para as crianças também e outros projetos também podem vir a caminho, como dar apoio no pré e no pós-parto. É um dos nossos objetivos também é esse, mas isso também vão ter que aguardar pelas novidades. Linha da Praia Imobiliária. Damos valor ao seu imóvel.